Quando você começa a fazer jejum intermitente, começam a vir aquelas neuras, né? O que que quebra o seu jejum, o que que não quebra? Eu posso comer um chiclete, eu posso tomar café, eu posso tomar água com limão? Quem faz jejum começa a ter esses pensamentos e aí começa a ficar na neura, né? De o que que quebra e o que que não quebra? E nesse vídeo aqui hoje a gente vai falar exatamente o que que faz você quebrar o seu jejum e o que que não quebra. Enquanto você se inscreve nesse canal e deixa o seu like, vou deixar rolando a vinheta pra você. Pra você que não me conhece, meu nome é Ricardo Mantuani, eu sou personal e sou um cara que gosta de comer e gosta de ter uma vida mais saudável. Então por isso que eu não falo aqui nesse canal só de treinamento, eu falo questão de alimentação porque eu gosto de comer, eu gosto de entender sobre nutrição e também, claro, eu gosto de ter mais saúde. Então por isso que eu pratico, por exemplo, o jejum intermitente que a gente vai falar aqui hoje. A gente tá gravando aqui uma playlist só falando de jejum intermitente, tá? Então se você quer saber mais sobre jejum intermitente, tem várias coisas aqui nesse canal que a gente já falou sobre jejum intermitente. E claro, como praxe aqui da nossa playlist de jejum, eu vou falar basicamente pra você que tá chegando aqui agora o que que é o jejum intermitente. Jejum intermitente, basicamente, é você pular algumas refeições e ficar algum tempo sem comer. O exemplo aqui, o que eu faço é o protocolo de 16 horas em jejum e 8 horas rangando depois. Esse é o protocolo de jejum intermitente que eu sigo, tá? Só pra gente falar aqui, pra gente colocar aqui nesse vídeo o que que é o jejum pra vocês que estão chegando aqui de paraquedas. Agora de uma vez por todas, o que que quebra e o que não quebra o jejum? Vou falar de uma maneira bem simples pra fixar na sua cabeça de uma vez por todas. Vamos pensar o seguinte, primeira regra, tudo que for sólido, tudo que você mastigar, tudo que você colocar na boca, você quebrou o seu jejum. Vamos dar um exemplo, você comeu uma bolachinha, quebrou o jejum. Você comeu um pedacinho de pão, quebrou o jejum. Você beliscou ali um pedacinho de bolo e colocou na boca, quebrou o jejum. Você tava morrendo de fome e foi preparar um omelete pro seu filho e aí você beliscou um pedacinho, quebrou o seu jejum. Tudo que você come, tudo que você coloca na sua boca, você mastiga, você quebrou o seu jejum. Então a primeira regra é essa, tudo que for sólido, que você mastigar, que você comer, você tá quebrando o seu jejum. E agora você vai entender o porquê disso. Tudo que a gente consome que tem calorias, isso faz a nossa insulina começar a subir, faz você meio que ativar o funcionamento do seu corpo quando você come coisas que tem calorias, coisas que tem energia. Isso começa a fazer a sua insulina subir e acaba com todas as coisas que tá acontecendo dentro do seu corpo por causa do jejum. Então pensa só, tudo que você come, que você mastiga, tem calorias. 100% das coisas que você coloca na sua boca, que você mastiga, tem calorias. Até aquele queijo cottage que não tem sabor nenhum, parece que tá comendo água sólida, aquilo ali também tem calorias. Então se tem calorias, quebra o seu jejum. Agora eu vou falar pra você das bebidas, do líquido que você toma, que quebra e que não quebra o seu jejum. A gente já sabe agora que o que tem caloria vai quebrar o seu jejum. Então o que a gente tem que pensar? Água não tem caloria, água com gás não tem caloria, café também não tem caloria e chá também não tem caloria. Desde que não seja adoçado, né? Não adianta você tomar um cafezinho e jogar uma colherzinha de açúcar, que o seu jejum foi quebrado. Então se você quiser consumir chá, se você quiser consumir café, pode tranquilamente. O café, por exemplo, eu acho que ele deve dar uma ligada maior no seu corpo, que você até esquece da fome, então quando você tá tomando seu café. Então é uma bebida que eu particularmente utilizo muito quando eu tô fazendo o meu jejum, que é o café. Café puro, sem nada, café expresso ali da maquininha. Não tem um pingo de açúcar, porque se tiver açúcar no seu chá, no seu café, quebrou o jejum. Agora você percebe que as coisas líquidas também não é muita coisa que você pode consumir em jejum, né? Porque água, água com gás, café e chá, quase é, sei lá, quatro coisas. Agora, por que que essas coisas você pode comer? Lembrando mais uma vez, são coisas que não têm calorias. Coisas que não vão ativar o seu metabolismo, não vão elevar o seu nível de insulina e vai continuar o processo ali que tá acontecendo no seu corpo quando você está em jejum, normalmente acontecendo tranquilamente. Agora, se você inventar de adoçar o seu café, adotar o seu chá, lembre-se, você vai quebrar o seu jejum. Agora, você que tá prestando atenção no vídeo, não tá mexendo no celular, não tá fazendo outra coisa, mas você deve estar pensando o seguinte... Bom, ele falou que as coisas que não têm calorias, não, não vai quebrar o meu jejum. Então, quer dizer que eu posso tomar uma coca zero? Então, quer dizer que eu posso adoçar o meu café com um adoçante, deixar ele bem docinho? Agora, tem uma coisa. Não tem estudos provando que a coca-cola zero vai quebrar o seu jejum, porque, afinal, ela é zero calorias? Ou você colocar um monte de adoçante zero calorias ali, vai quebrar o seu jejum. Mas tem estudos aí que estão saindo, estudos assim, que eles mostram que acontece alguma coisa no seu corpo quando você coloca uma coisa doce na boca. Então, se você tomar um copão de coca zero, não vai quebrar o seu jejum? Bom, não tem nada provando, nenhum estudos provando que coca quebra jejum, coca zero, né? Quebra o jejum. E nem que você tomar um chá, um café muito adoçado ali, vai quebrar o seu jejum com o adoçante zero. Porém, tem pesquisadores mostrando que acontece alguma coisa com o seu corpo quando você prova uma coisa doce. E deve acontecer mesmo, porque meio que você engana seu corpo. Você avisa pra ele, ó, tá indo caloria aí, tá indo açúcar. E aí, não chega nada. Então, sei lá, deve acontecer alguma coisa com o seu corpo. E se eu fosse você, eu não consumiria essas coisas em jejum. Até porque, senão, você tá fazendo o jejum já meio que forçado, obrigado, né? Você tá procurando ali um docinho pra você colocar na boca. Agora, vamos combinar. Coca-Cola zero em jejum? Pô, por mais que não tem estudos provando que a Coca-Cola quebra o seu jejum, a Coca-Cola zero quebra o seu jejum. Cara, para pra pensar. Você tá fazendo o seu jejum pra você emagrecer, pra você ter mais saúde, pra você ser mais produtivo. Você vai mandar uma Coca-Cola zero pra dentro, cara? Principalmente você se faz o jejum na parte da manhã ali. Você vai tomar Coca-Cola de manhã. Se você tá pensando em tomar uma Coca-Cola zero no seu jejum, primeira coisa, para o seu jejum. Tenta comer uma comida mais saudável, uma comida mais equilibrada. Tentar cortar essas coisas de refrigerante. Depois você volta a fazer o seu jejum. Porque a sua cabeça tá errada pra você fazer o seu jejum. Se você tá pensando em tomar Coca zero, acho que não é por aí, viu? Se eu fosse, eu não fazia uma cagada dessa. Sem falar na tua saúde, né? Essas coisas de adoçante zero, Coca-Cola zero. Cara, você acha que isso faz bem? Pra você ter uma ideia, o meu pai tem uma usinagem. E pra gente tirar aquele ferrugem que ficava nas peças, às vezes, a gente jogava Coca-Cola lá. Será que isso aí faz bem pro seu corpo? Para pra pensar. E agora tem aquelas outras dúvidas que a galera que tá fazendo jejum começa a ter. Será que se eu comer uma balinha, um chiclete, será que isso vai quebrar meu jejum? Será que se eu tomar uma água com limão, vai quebrar meu jejum? Nossa, eu tô doente, eu preciso tomar um remédio. Será que se eu tomar esse remédio, vai quebrar meu jejum? Calma, não precisa ficar paranoia por causa do jejum. Jejum é uma coisa simples. A galera começa a complicar o negócio. Vamos pensar o seguinte. Se você colocar a caloria pra dentro, né? Pra você ativar o seu metabolismo, pra você começar a quebrar o seu jejum de fato, você tem que colocar caloria pra dentro de verdade. E claro, se você comer um, acho que é o Trident, né? Que tem aquele quase que zero açúcar, né? Pouquíssimo açúcar naquilo lá. Cara, aquilo ali não vai fazer diferença no seu jejum. Agora, se você chupar uma bala, aquelas balas que parecem um bombom, que vem líquido dentro, aquilo vai quebrar teu jejum, né? Pensa. É caloria, bastante caloria que você tá mandando pra dentro. Então, eu acho que não é legal você comer essas coisas. Sem falar também que mascar chiclete com a barriga vazia dá uma dor de barriga do caramba. Então, eu não como essas coisas. Chiclete, bala, essas coisas eu não como. Agora, vai quebrar o jejum, aquele Trident de 3 calorias? Bom, não vai quebrar, mas, sei lá, eu não usaria. Agora, outra dúvida que eu também tive lá atrás, quando eu comecei a fazer o meu jejum, é se a água com limão quebra o jejum. Você tá naquele estilo de vida saudável, você acordou de manhã, colocou seu chinelinho, foi lá na pia, colocou sua água no copo, espremeu o limão, tomou. Será que quebrou o jejum? Não, não quebrou não. Pode ficar sossegado. Não quebra o jejum, você com o seu limãozinho lá espremido, tomou, não vai fazer diferença nenhuma. Pode até ter um pouquinho de caloria aquilo, mas olha só, vai de boa. Não fica também paranoica por causa do jejum, não. Você tomar a sua água ali com o limão, de boa, desde que você não adoce nada aquilo ali, tranquilamente. Se você se sente bem fazendo isso aí, pode fazer de boa. E agora eu vou falar pra você o que que eu faço. Eu consumo só água e café. Claro que o café não tem adoçante, não tem açúcar, não tem nada. Café preto puro. E pode acreditar, se você passar 3 semanas forçando um cafezinho ali, sem açúcar, sem nada, você vai aprender a gostar de café. Vai por mim. Eu sempre adoçava meu café e hoje em dia eu não suporto um café adoçado. Pra mim, café tem que ser preto, puro, forte. Bom, então você pode ver que eu não fico caçando um jeitinho de driblar o jejum, de colocar alguma coisa que não vou ativar o meu metabolismo, não vai subir minha insulina. Basicamente, eu faço o básico. O que não quer o jejum? É água, café e chá, tudo sem açúcar? Eu sigo isso. Eu não fico inventando moda, eu não fico pesquisando se eu posso comer aquela bala, se eu posso tomar aquilo ali, se eu posso tomar isso. Eu sigo o básico. E o básico funciona muito, tá? Muita gente começa a inventar moda, começa a criar até alimentos que não quebram o jejum, né? A indústria é cheia de tentar entrar numa moda. E o jejum, ele está em moda, muita gente está seguindo. Então, a indústria, ela começa até a criar algumas coisas pra você meio que tentar driblar o seu jejum. E eu sigo pelo básico, tá? Cafézinho ali preto, água pra me manter hidratado e só. Não tenta inventar moda. Agora, uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração, se você está seguindo o jejum e você está sofrendo demais, está pesquisando alguma coisa que você pode estar beliscando ali que não vai quebrar o seu jejum, volta lá atrás. Você pulou uma casa aí. Primeiro, ajusta a sua alimentação. Começa a comer muito mais saudável, comida de verdade. Começa a fazer o seguinte. 90% você come comida saudável de verdade. 10% você encaixa em um chocolatinho, alguma coisa que você gosta, durante o seu dia, depois do seu treino. Isso já vai fazer você entrar no jejum com outra cabeça. Porque você está pensando nas besteiras ainda. O seu metabolismo, a sua cabeça ainda é de pessoas que estão acima do peso, pessoas que estão comendo tudo errado. Então, antes de fazer o jejum, volta, faça uma alimentação saudável, começa a comer mais legumes, verduras, carne, arroz, feijão, encaixa a sua besteirinha ali, não tem importância uma coisinha ali ou outra, tranquilo. Aí depois você pensa no jejum. As pessoas querem emagrecer, do nada está comendo um pacote de bolacha com Doritos ali, e de repente, no outro dia, jejum intermitente, não come mais nada. Aí fica caçando no meio uma coisinha doce para comer durante o jejum. O que não quebra, o que não quebra. Calma. Vai com calma. As pessoas querem complicar tudo na sua cabeça quando fala de dieta e treino. E eu estou aqui nesse canal para tentar te ajudar a descomplicar essas coisas na sua cabeça e mostrar para você que dá para você ser saudável, você ser fitness, sem ser chato. Bom, gente, é isso. Acho que até me alonguei demais falando do jejum. Lembrando que eu estou fazendo uma playlist para você que quer aprender a fazer jejum. Tem várias dicas, vários conteúdos para você que está nessa pegada do jejum. Você vai ver que o jejum é muito bom para outras coisas além do emagrecimento. Essa playlist está aqui no meu canal. É só você se inscrever nele. Vai lá na minha playlist. Clica lá. Vai estar lá a playlist de jejum intermitente. Olha ela. Você vai entender de protocolo, o que não pode, como que faz. Tudo certinho. Beleza? Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal ainda, para. Se inscreve agora porque depois você se esquece. Então se inscreve agora e depois você parte para outro vídeo. Parte para fazer o que você está fazendo. Beleza? Só um recado final agora. Se você quer emagrecer com qualidade. Se você está procurando emagrecer e está perdido nesse processo. Eu tenho um programa online de emagrecimento. Onde eu faço toda essa assessoria para você. Eu te ensino o caminho como você pode emagrecer da melhor forma possível. Se você quer entender mais como que funciona esse meu trabalho. Para ter a minha ajuda. Te mostrando passo a passo. Como que você faz para não só perder peso da balança. Mas você emagrecer com qualidade. Perdendo gordura, ganhando massa magra e ficando muito mais definida. Com o corpo muito mais bonito. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. É só você clicar. Conhecer o meu trabalho. E se fazer sentido para você. Você se inscreve e faz a sua matrícula também. Beleza? É isso, gente. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.